Badabim, badabá, badabim, babum Uuuuh Que paradinha linda Esse vídeo que a gente vai assistir é do canal Bem Jorge, tem 12 inscritos Vai lá, se inscreve aqui no canal dele Deixa um like aqui no vídeo dele Ele postou hoje e já tem aqui 767 views Porque muita gente tá interessada nele Ele comprou pelo DHL, deu pra ver Eu acho que DHL escrito ali em algum lugar Olha, dá pra ver aqui bem no cantinho Da embalagem DHL Abriu com a chave A caixinha pequena, bem menor do que eu imaginava Eu imagino que ele não tenha comprado o dock Tenha comprado só o console Tem um super dock também Que é muito, muito bonito Teve embalado aí numa espuma rosa Uma caixa lacrada Legal, muito legal Ela vem lacrada assim Os consoles da Polkiri e da Umbernic Nunca vem lacrados assim Vem com um hot stamping Dourado ali em cima, parece Ou amarelo, escrito aí na lateral A caixa parece bem aquelas caixas da Apple Que ela é selada no centro Aí se eu não me engano também vem os da Polkiri e da Umbernic Vem semelhante também Mas parece uma caixa muito boa O nível de dificuldade de abrir esse plástico aí Quanto mais difícil melhor Pra falar a verdade Porque quer dizer que ele tá bem lacrado Caramba, o cara é um maluco Já saiu arranhando a chave do lado da caixa Eu nunca faria isso Eu cortaria isso com o cuidado cirúrgico de um médico com estilete Pra não danificar a caixa Se bem que, sei lá também Cada um, cada um Tirou o plástico Vamos ver como que ela abre Tem um adesivinho na lateral Passou pra baixo Um adesivinho no outro lado Ela tem um vão ali no meio, parece, né? Ele pediu só o Odin mesmo Não veio o dock pelo jeito Só tinha isso ali na caixa Abriu Vem com o manualzinho O manual parece pequeno e simples Mas vamos ver o console agora saindo Badabim, badabá, badabim, babum Uuuuh Que paradinha linda Nossa, muito bonita essa introdução Muito bonita essa introdução Muito clean, sabe? Sem... Como é que eu tô falando? É legal também Não é o fim do mundo Mas eu achei que já é um pouquinho exagero Mas é bonito É bonito, é bonito, é bonito Podia ter ficado brega Ficou bonito Mas tá um passo de brega Pra falar a verdade Começa Então assim, a primeira vez que você liga o aparelho É isso que a gente vê Uhum Já conecta no Wi-Fi Será que a gente vai descobrir a internet de Wi-Fi do cara? Não O cara tirou da frente pra gente não ver Esperto Ó, o cabinho tem um detalhezinho roxo ali dentro Manual Parada da ZHL Ah, ele parou o unboxing aí E esse que vocês acabaram de assistir Então é o primeiro unboxing de um Odin Acontecendo aí na natureza Sabe? As pessoas que realmente compraram recebendo e fazendo Se você comprou um Odin Ou você quer ficar por dentro das novidades dele Quer saber como comprar pelo melhor preço Cola lá no meu Discord É muito fácil de chegar É só entrar aqui no meu canal Ele tá ali no banner ou na aba sobre E lá tem um chat exclusivo do Odin Onde a gente troca ideia sobre ele Com certeza é um dos consoles futuros aqui do canal E parece ser um dos consoles mais promissores agora de 2022 Me diz aqui nos comentários suas opiniões O que você achou do unboxing Você percebeu algum outro detalhe que eu não percebi Eu tento fazer essas análises às vezes Porque como eu já fiz muito unboxing Muita coisa Às vezes eu percebo alguma bobeirinha a mais ali Ou a menos também Quero saber a opinião de vocês Então deixa aqui nos comentários Se eu não trocar ideia Fala também Você comprou um Odin? Vai comprar? Tá pensando em comprar? Quero muito saber Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é mini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto no instante